Olá pessoal, nesse vídeo que é continuidade da nossa playlist de como criar uma máquina com PHP Apache MySQL no DigitalOcean e subir o seu projeto lá, você vai aprender como instalar o Apache, que é um servidor web que vai fornecer o acesso para os nossos usuários acessarem esse servidor. Além de instalar e configurar o Apache, precisamos liberar no firewall o acesso à porta 80 e à porta 443, que é para que o Apache seja de fato um servidor web disponível na internet. Para isso nós vamos usar comandos de instalação, então acompanha a gente passo a passo aqui no terminal, vamos lá. Mas antes disso... Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Ajuda a nós. Porque senão a gente não vai saber se você está gostando ou não, se vai querer mais vídeos como esse, continua essa playlist ou não continua, então dá o seu feedback aí para a gente. Marca aquele seu amigo que está querendo aprender esses recursos e assina o canal da H-Code, ativa o sininho lá para as notificações. Agora sim, vamos para o vídeo. Roda a vinheta. Voltando aqui no seu SSH, já estamos conectados, se você desconectou, volta no vídeo anterior aí, veja como faz a conexão novamente e vamos fazer então a instalação do nosso Apache. Então o primeiro comando que a gente vai executar é o sudo. O sudo é um comando de permissão, onde você quer executar algo com os privilégios do root. Então é algo que você quer executar com o privilégio de administrador. Sudo apt update. Os pacotes apt, nós estamos usando o Ubuntu, o Ubuntu baseado em Debian, nós temos os pacotes apt para arquivos de instalação, configuração, tudo o que envolve o servidor. Então basicamente você está atualizando aí esse servidor que acabou de ser instalado, tá? Os pacotes de instalação dele. Então digita esse comando e dá um enter aí no final, vai vir essa lista aí enorme. Agora sim, a gente vai conseguir fazer a instalação do nosso Apache. Então vamos colocar sudo apt install Apache 2. Simples assim. Ele já vai instalar para nós o Apache. Bonitinho. Foi, com certeza a gente acelerou essa parte aí para você não esperar tanto, mas se o seu demorou, dá um pause no vídeo aí e espera terminar para acompanhar e você não ter nenhuma dificuldade. Também agora a gente precisa dar uma listada no que a gente tem aqui de processos, né? Nós temos uma aplicação, o FW, que tem a ver com o nosso firewall, né? Então vamos colocar sudo FW app list, app list. Vamos listar o que nós temos aqui. Nesse momento se aparecer o Apache, Apache Full, Apache Security, então quer dizer que você conseguiu instalar o Apache, se não só apareceria o Open SSH, tá? A gente pode ver informações só do Apache Full, ou seja, de todo o acesso que o Apache vai fazer no servidor. Então para isso faz um sudo UFW app info e aí entre aspas você coloca o Apache Full. A sigla UFW quer dizer Uncompleted Firewall, então um firewall descomplicado. E aqui você vai ter as informações sobre esse programa e também quais são as portas, né? Que ele está utilizando aí, a porta 80 e a porta 443. Vamos certificar que elas estão liberadas mesmo. Então, sudo UFW, hello, e aí nós vamos colocar in, e o nosso Apache Full. Vamos liberar esse camarada aqui. Então tá lá, ele vai retornar para a gente, né? Essas duas mensagens. As regras atualizadas. Já liberou as nossas portas. Agora a gente consegue testar. Então vamos voltar lá no navegador. Copia aqui o IP do seu servidor e é só colocar no Google Chrome aí. Você precisa ver essa página HTML do Apache 2, que é a página padrão aí da instalação. Se o Apache apareceu bonitinho, o Ubuntu nesse IP quer dizer que o Apache está instalado corretamente e está liberado no Firewall, então ele já consegue servir o mundo externo com um servidor web de fato. Nesse vídeo você viu como instalar e configurar o Apache e liberar ele no Firewall aqui no Ubuntu. Esperamos que você esteja gostando. Se você gostou, clica no gostei, um vídeo curto que faz parte da nossa playlist. Assiste também os vídeos anteriores se você ainda não assistiu. E também nós temos muita coisa boa para acontecer nos próximos vídeos. Acompanhe a gente e não esquece de se inscrever no canal. Isso é fundamental. E ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.